Tem dias que eu acordo Pensando em você Em fração de segundo Vejo o mundo desabar E aí que cai a ficha Que eu não vou te ver Será que esse vazio Um dia vai me abandonar Tem gente que tem cheiro De rosa de aveia Eu tenho perfume doce De toda manhã Você tem tudo Você tem muito Muito mais que um dia Eu sonhei pra mim Tem a presa de um anjo querubi Eu trocaria tudo Pra te ter aqui Eu troco minha paz Por um beijo seu Eu troco meu destino Pra viver no seu Eu troco minha cama Pra dormir na sua Eu troco mil estrelas Pra te dar a lua É tudo que você quiser E se você quiser Te dou meu sobrenome Tem gente que tem cheiro De rosa de aveia Eu tenho perfume doce De toda manhã Você tem tudo Você tem muito Muito mais que um dia Eu sonhei pra mim Tem a pureza de um anjo querubim Eu trocaria tudo Pra te ter aqui Eu troco minha paz Por um beijo seu Eu troco meu destino Pra viver no seu Eu troco minha cama Pra dormir na sua Eu troco mil estrelas Pra te dar a lua É tudo que você quiser E se você quiser E se você quiser Te dou meu sobrenome Na palma da mão Eu troco minha paz Por um beijo seu Eu troco meu destino Pra viver no seu Eu troco minha cama Pra dormir na sua Eu troco mil estrelas Pra te dar a lua E tudo que você quiser E se você quiser Te dou meu sobrenome Joga a mão E solta a voz Só os anjos cantam comigo Fica com a mão Jogê no céu Jogê no céu Eu amo vocês Eu amo vocês Eu amo vocês